Assista agora UNO Esporte Assista agora O Esporte, o Esporte da UNO Chapecó Porque a UNO acredita que o Esporte transforma o mundo Estamos de volta aqui da Arena Condá Onde hoje vamos basear as nossas chamadas das reportagens do Esporte da UNO Chapecó Onde é palco das semifinais do campeonato catarinense Tanto o Sub-20 quanto o Sub-17 Que daqui a pouquinho a gente vai falar mais, tá certo? A equipe Sub-20 está aquecendo nesse momento para mais um jogo decisivo O time da Chapecoense que já foi apoiado no profissional também pela UNO Chapecó Quem não lembra, hein? Do título de 2011 Vamos falar agora de um outro campeonato Um escolar que começou há quatro meses E que finalizou com o título do Aliança O Aliança comemorou o Inter Escolar Um campeonato da Folha de Chapecó Jornal Chapecoense E claro, com o apoio da UNO Chapecó Desenhas de jogos Disputas apertadas Encontros entre equipes escolares com ritmo forte E entre todos os participantes Restaram os melhores Que correram atrás do título no ginásio do Colégio Lourdes Lago A Copa Interscolar de Futsal UNO Chapecó Folha de Chapecó Teve seus representantes na fase final com o Aliança Gladiadores Os dois representando o Colégio Bertazzo O time do Colégio Nelson Rostec E o PG Do Colégio Lara Ribas Nas arquibancadas Uma torcida no ritmo quente do jogo O Aliança de Amarelo Largou atrás do marcador Mas foi buscar a reação E no final venceu por 3 a 2 Todo mundo comemorou Todos os times, inclusive Mesmo quem perdeu Afinal, todos se conhecem Todos ali buscam o respeito dentro e fora de quadra A gente se une lá em casa Faz o nosso PG A gente se une, que é o piazado da igreja Que vai lá, a gente se une, conversa Mas a gente veio pra participar Que o gurizada tanto é Que por mais que nós perdemos o campeonato aqui A gente se une com a piazada Porque é a mesma festa, né? Olha, esse clube é uma união De jogadores Que não tem muitas condições Que vão todo dia Pra treinar e buscar um futuro melhor Aí, seis horas Os dois times E mais o Gladiadores, terceiro colocado E o Nelson Rostec, na quarta colocação Se reuniram para fechar o interescolar Mais treino para o próximo ano Mais empenho Mais esporte Que transforma o mundo E o ano que vem tem mais, hein? A garotada se prepara Nas próprias escolas Dentro da sala de aula Dentro das suas associações E é claro Fazem um time para disputar Esta copa interescolar Agora vamos falar do basquete, hein? O campeonato deste ano É o maior campeonato feminino adulto De todos os tempos São mais de dez equipes Uma coisa inédita E na fase oeste Onde a equipe da Uno Chapecó Está disputando Por enquanto Tudo 100% E o crescimento de uma atleta Representa também O crescimento da modalidade Em Chapecó O basquete da Uno Chapecó Está insuperável Quatro jogos até agora Quatro vitórias Contra São Miguel Contra Concórdia E Rio do Sul E uma liderança consagrada Na fase oeste Um campeonato catarinense Que renasceu É o primeiro ano Que a gente está participando Com onze equipes, né? Se fizermos um resgate Anos atrás Eram três, quatro equipes E é a primeira vez Que tem tantas equipes E realmente você não sabe Quem que vai chegar Quem que não vai Porque as equipes se reforçaram E está todo mundo Querendo brigar Por esse título agora Até agora as meninas Marcaram 308 pontos Nos quatro jogos Mas a liderança Não impressiona As chapecoenses Elas sabem que Para chegar lá na frente Para decidir o título A competição vai ficando Cada vez mais dura Antes só nós Representávamos a região oeste Ficamos contentes De ter mais duas equipes Daqui da região também, né? Que fortalece a nossa região Que é um polo de base E a gente espera Que se torne um polo também De adulto E para a próxima fase Agora já vão ficando Os mais fortes E para outros Os mais fortes ainda E a gente está Querendo chegar de novo Até nós vamos ter Os jogos universitários Entre essa fase De estadual De semifinal E esperamos que final E a gente espera Poder aproveitar bastante Esses jogos universitários Para se fortalecer Para as finais Do campeonato estadual As meninas treinam De manhã E estudam na UNO Chapeco A noite Neste grupo está Mariana 20 anos de idade Desde sempre Jogadora de basquete Eu pensava mais Por diversão Mas depois com o tempo Fui crescendo Fui vendo que É uma coisa que eu gostei Entendeu? Foi uma coisa que eu fui Me apaixonando E realmente Quando eu comecei a jogar Não tinha um time Profissional, adulto E foi nessa Foi na minha categoria Mais ou menos Que começou a formar Um time adulto Eu acho que Eu me sinto privilegiada Sabe? Por fazer parte Desse adulto agora Por fazer parte Do início Da trajetória De Chapeco adulto Crescendo Tão rápido Assim, sabe? Mas o gosto Pelo esporte Transformou a pequena Jogadora Numa atleta adulta E cheia de sonhos Com uma profissão Garantida pela universidade Quando eu comecei Eu pensava mais Por diversão Porque eu até comecei A jogar por causa Da minha irmã Eu chorava Para não ir treinar Mas depois Eu fui vendo Que com o basquete Eu tive várias oportunidades Tanto pela faculdade Que não é Qualquer lugar Que tu ganha Uma faculdade 100% E eu vou aproveitar O máximo que eu puder Aproveitar a oportunidade Que a ONU Chapecó Está dando A oportunidade Que a prefeitura Está dando para nós Mariana e as demais jogadoras Tem mais dois desafios Nesta fase Depois começa o encontro Com os times do litoral E no meio disso Os jogos universitários brasileiros É a força de um esporte Que cresce sustentável Da base Para a equipe adulta Aqui na Arena Condá Palco de grandes disputas Da Série A Do Campeonato Brasileiro Daqui a pouquinho Nós vamos falar Das categorias de base Da ONU Chapecó Que também tem Aqui em Chapecó Apoio com a Chapecoense São 20 bolsas de estudo Para o Sub-20 E o Sub-17 Inclusive Agora a gente vai falar De outra competição Outra modalidade Apoiada pela ONU Chapecó Neste mês de outubro Que vai entrar Vai acontecer aqui Na cidade de Chapecó O Campeonato Estadual As equipes de todo o estado Viram para cá E o evento teste Foi a Copa Que levou o nome da cidade E Chapecó Apoiado pela ONU Foi o grande campeão Os golpes Que são dados aqui Em diversas categorias Servem para tentar Vencer a luta E para chegar mais longe Na temporada O Campeonato de Karatê Reuniu 210 atletas No primeiro evento do ano Que a Federação Catarinense Realizou no oeste do estado Atletas de 10 municípios Que defenderam suas equipes No infanto juvenil Adulto E infantil A ideia de trazer a Copa Para Chapecó Foi numa conversa Do ano passado Que fizemos a primeira etapa E esse ano Deu um número maior De atletas Tudo porque a gente já pensou Em colocar essa competição Dentro do calendário Da federação Inclusive somando ponto Para os atletas Que participam Dos rankings estadual A e B No estado De uma forma geral Em ano de véspera De Olimpíada O que mais se fala É evento teste Guardadas as proporções Este campeonato de Karatê Em Chapecó Também serviu para testar a estrutura Em outubro O Karatê de Santa Catarina Desembarca em Chapecó Todas as modalidades Vão definir os títulos Vão definir os títulos de 2015 Na capital do Oeste catarinense Estamos hoje recebendo Em Chapecó Dez cidades Do Oeste de Santa Catarina E Meio Oeste Recebendo 210 atletas Na segunda edição Da Copa Chapecó de Karatê Então é uma grande felicidade Para nós Do Karatê de Chapecó Receber Esse número de praticantes De Karatê Do Oeste e do Meio Oeste E essa quantidade de cidades Visto que o ano passado Foi a primeira edição E no ano passado Deu 197 atletas E 8 cidades Então estamos evoluindo O evento é alusivo Ao mês de aniversário Dos 98 anos De emancipação de Chapecó E a gente está extremamente Lisonjado De receber Tamanha quantidade de atletas Para representar O Karatê do Oeste E do Meio Oeste de Santa Catarina Então é um evento teste Para nós Enquanto gestão Enquanto organização E é um evento treino Para os atletas Que vão representar Chapecó Em outubro Na final do estadual Hora de a gente falar De outra modalidade Que cresce na cidade Com apoio da Uno Chapecó A universidade Que mais apoia o esporte São 131 atletas Apoiados Em 19 modalidades E o Douglas Donnelles Vai acompanhar agora O Tênis de Mesa O campeonato Que foi realizado No ginásio da Uno Chapecó Mais de 600 jogos Realizados Em 16 mesas A estrutura montada No ginásio de esportes Da Uno Chapecó Recebeu os principais Mesatenistas Da região Em disputa A terceira etapa Do Circuito Oeste De Tênis de Mesa A competição Reuniu 178 atletas Das cidades De Concórdia Descanso Maravilha Pinhalzinho São Domingos São Miguel do Oeste E Xancherê E Xancherê Então começa lá Com os pequeninos Lá de baixo Vão subindo De categoria Visando sempre O alto rendimento Então aqui A primeira competição Deles É onde eles Começam a gatinhar Na modalidade Pinhalzinho Terminou em segundo lugar Com dois ouros E 63 pontos Em terceiro Ficou Maravilha Com 43,2 pontos Seguido de Concórdia Com 33 pontos Os campeões Da terceira etapa Do Circuito Oeste De Tênis de Mesa Foram Entre os federados No absoluto A masculino Leonardo Zatti De Chapecó Absoluto A feminino Juliana Valentini Também de Chapecó No sub-16 masculino Júlio Rossetti De Pinhalzinho E no sub-13 masculino Vinícius Pinheiro De Maravilha Na categoria Escolares Para atletas Não federados No sub-18 masculino Gabriel Castamã De São Miguel do Oeste Sub-18 feminino Rosiclei Rodrigues De São Domingos No sub-15 masculino Afonso Souza De Chapecó No sub-15 feminino Priscila Dalla Costa De São Miguel do Oeste Sub-13 masculino Thomas Franceschi De São Domingos Sub-13 feminino Bárbara Siqueira De Oliveira De Chapecó Sub-11 masculino Leonardo Sudbrak De Pinhalzinho E no sub-11 feminino Fernanda Castamã De São Miguel do Oeste Na disputa Da categoria Paralímpico Open Vitória De Giovanna Rigo Também de Chapecó E durante a terceira etapa Do Circuito Oeste Também foi realizado Um curso De arbitragem Para os acadêmicos De educação física Da UNO Chapecó Além da parte teórica Em sala de aula Os estudantes Também tiveram A parte prática Nos jogos Da etapa Chapecoense O curso Foi uma parceria Entre a Liga Oeste De Tênis de Mesa E a UNO Chapecó Com o objetivo De ampliar O quadro De arbitragem Tênis de mesa Ele não é Um componente Curricular Que ele está Na grade Do curso Então essa É uma oportunidade Que a gente está tendo De interagir Com o esporte Com a modalidade esportiva E ter uma iniciação Ter um curso E depois ter a parte prática Que é aqui Onde a gente está Arbitrando os jogos E participando Da competição É na Arena Condá Que a Chapecoense Vai disputar Duas partidas semifinais Em suas categorias de base No Sub-20 Pessoal aquecendo lá O fundo E também no Sub-17 O campeonato Que reúne As equipes Que também disputam A primeira divisão Do futebol catarinense No entanto Em suas categorias de base E o trabalho Que é realizado Por aqui Com apoio Inclusive De acadêmicos E estagiários Da ONU Chapecó É revertido Dentro de campo E quem joga bola Também pode encontrar Um futuro Através das bolsas De estudo E as nossas equipes Foram muito bem No campeonato catarinense Desse ano As categorias de base Da Chapecoense Estão fazendo bonito No campeonato estadual As duas categorias Estão disputando As semifinais Da competição No Sub-17 Os garotos do Oeste Disputam uma vaga Na decisão Contra o Figueirense E já empataram O primeiro jogo Na capital Em 1x1 No Sub-20 A Chapecoense Venceu Esse jogo aí Disputado Na Arena Condá Por 1x0 O gol da vitória Sobre o Havaí Foi marcado Pelo zagueiro Bruno Brum De cabeça Ainda no primeiro tempo O jogo de volta Será em Florianópolis As categorias de base Da Uno Chapecó Também contam Com o apoio Da Uno Chapecó Que repassa 20 bolsas De estudos Para o grupo O zagueiro Igor É um exemplo Capitão do time júnior Ele já treina Com os profissionais Mas também Está pensando No futuro E cursa Direito Na Uno Sim A gente É um plano B A gente Tem como sempre Se aprimorar Em busca De novos conhecimentos Então isso é muito importante Ter esses dois lados Tanto dentro de campo Como fora de campo Está conseguindo conciliar O trabalho Na Chapecoense Com os estudos Sim É um pouco complicado A correria Mas sabemos Que lá na frente Vai fazer toda a diferença Porque um estudo Nos proporciona Várias coisas Além do futebol Futuro advogado Então está surgindo aí Sim Com certeza A gente vai estudar Para conquistar esse objetivo O desenvolvimento E a manutenção Das categorias de base No futebol de campo De Chapecó Diante do surgimento E ascensão Cada vez mais cedo E frequente De jovens talentos No esporte Esse é o principal objetivo Da parceria firmada Entre a Uno Chapecó E a Associação Chapecoense De futebol Além de bolsas de estudo Para os atletas A universidade Também auxilia o clube Com serviços Em outros departamentos O goleiro Luiz Felipe É outro jogador da base Que se beneficia Dessa parceria Ele cursa Educação física Na Uno Está pensando Na sua carreira De jogador Mas também Na sua formação Ajuda muito Se não fosse a bolsa Eu acho que Eu não conseguiria Estudar Não ia ter E aí É uma motivação A mais Para a gente Continuar Continuar a estudo Por mais que Eu estou aqui Estou aqui em casa Tem a minha mãe Que me cobra É muito importante Isso Continuar estudando Pensar Não só No futuro No campo Mas É importante Ter esse conhecimento Para a vida Mesmo que A minha carreira Dê certo Eu faça muito sucesso É importante Eu Ter conhecimento Para a minha vida É isso gente E nos próximos programas Nós vamos analisar O desempenho Dessas equipes Na parte final Do campeonato Boa sorte Para a Chapecoense Sub-17 E boa sorte Para a Chapecoense Sub-20 E boa sorte A todos Que estão disputando Competições Porque vem aí Os Jogos Universitários Brasileiros Com a equipe Da Uno Chapecó Presente Representando também Santa Catarina Um forte abraço E até a próxima Aqui no Uno Esporte Uno Chapecó A Universidade Catarinense Que mais apoia o esporte Até lá A Universidade Catarinense Obrigado.